O Oito em Ponto de hoje está no ar para falar de prevenção. Os bombeiros alertam, cuidados com a fiação elétrica, seja de uma casa ou a fiação da rede pública mesmo, podem evitar uma série de ocorrências de incêndio. E as dicas até são simples. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é o Coronel César Nunes, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, nosso convidado de hoje aqui no Oito em Ponto. Coronel, bom dia. Como vai? Seja bem-vindo. Bom estere com você novamente. O prazer é todo nosso. Comandante, primeiramente, sobre essa situação do cânion, é uma ocorrência muito comum, estudando lá, fazendo uma brincadeira, tirando foto, agora todo cuidado é pouco nesse tipo de situação. Sim, aquela região é uma região muito bonita e normalmente se tem um caso complicado por semestre, independente das pessoas que são alertadas por guias, porque é uma região com parque, é uma região na parte de cima do cânion Rio Grande do Sul, a parte de baixo de Santa Catarina, e às vezes, na grande maioria dos casos, as pessoas acabam em morte. Ou seja, prevenção nesse caso é tudo, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Bom, voltando a falar então do nosso assunto de hoje, Coronel, vamos começar pela fiação elétrica, que afinal de contas é uma causa muito frequente de incêndios. Sim, é verdade. Nós conversávamos antes e mostrávamos assim. Nós podemos dividir em dois grupos, a instalação elétrica e os equipamentos elétricos na parte interna da residência. O que nos preocupa é de que essa instalação, ela tem um prazo de validade e até porque nós carregamos ela com muitos equipamentos. Exemplo, se comprarmos um equipamento, um apartamento pequeno e começar a carregar ele com ar-condicionado, com uma série de equipamentos, fones de micro-ondas, a rede não foi dimensionada para isso. Então, ela necessita ser revista para que ela não tenha uma sobrecarga e que não leve a um incêndio. Além disso, nós temos alguns equipamentos eletroeletrônicos que representam o problema, como a gente comentava. Principalmente os ventiladores, que acabam aquecendo, os ventiladores de teto, a própria linha branca e muitos equipamentos de cozinha, como torneiras e depois o banheiro. Bom, comandante, nesse caso específico, é importante que no caso da fiação, fiação antiga, tem que ser trocada, tem que fazer uma revisão periódica dessa fiação elétrica, afinal de contas dura 30 anos, mas tem que manter periodicamente dentro dos conformes. E os equipamentos, o pessoal vai desligar, vai sair por um bom tempo, é bom dar uma desligadinha na tomada. Principalmente, a gente comentava, principalmente os carregadores de celular. Eles sofrem diversas quedas, esse circuito fica comprometido e muitas vezes ele fica grudado na parede, fica fixado na tomada, fazendo transformação desnecessária, gastando energia e podendo levar a um curto-circuito e, consequentemente, ao incêndio. Então, se não está utilizando ele, carregando, retira ele da parede. Coronel, essa história de ligação irregular, chamado gato, popularmente conhecido, nem pensar, né? Além de ser crime, que é furto de energia elétrica, traz um risco muito grande de incêndio, não é? Associado aos gatos, a questão do furto de cabos, que tem levado aí uma série de óbitos, né? Isso é um problema muito sério, a própria Celeste tem um controle rigoroso disso, mas não tem meios para controlar tudo isso. Além disso, nós podemos caracterizar a soltura de pipas, né? Que é um problema e, como a gente sabe, muitas pessoas acabam sendo os eletricistas de primeira oportunidade e acabam provocando mortes quando muitas vezes incêndio na residência, porque, claro, sempre se recomenda de que a instalação elétrica seja feita sempre por um profissional, um profissional qualificado e que siga a NR10, que é uma norma brasileira, e a NBR 5410, que são diplomas nacionais de garantia de uma boa rede elétrica. O cidadão não pode subir lá no poste, ele por conta própria, para puxar um rabicho de alguma coisa, de alguma coisa. Isso não tem informação para isso, a chance de um acidente, de um dano ao patrimônio público é muito grande. Muito grande, de fato. Isso tem preocupado os órgãos distribuidores de energia elétrica, juntamente com o próprio bombeiro. Também os acidentes automobilísticos têm aumentado a queda sobre veículos e provocado um número considerável de lesões e ferimentos. Recentemente nós tivemos, inclusive, um acidente na Avenida Expressa Continental, aqui em Florianópolis, na largadinha, ali depois da ponte, com um acidente que provocou a derrubada de um poste e o seu oficial, na época, nos disse que era preciso esperar o atendimento da Selesc, todo um trabalho diferenciado, porque o poste poderia estar energizado. Isso deixa o atendimento muito mais demorado. Então tem como tomar cuidado com o poste também. É verdade, procede. Isso é uma regra de segurança, tá? Toda vez que nós temos isso, nós temos a linha quente com a Selesc, que nos atende prontamente com a desenergiação da rede elétrica. Bom, Coronel, voltando a falar da questão residencial, outra situação importante que a pessoa tem que ter, quem vai fazer uma obra, já no começo da obra, já dimensionar o máximo possível, o quanto de energia eu vou precisar, o quanto de cabo de rede eu vou precisar, e de preferência tem que ter a aprovação do Corpo de Bombeiros, né? Na verdade, a parte elétrica não é alvo da norma, em que pese haver um grande número de incêndios associados a isso. Em cerca de 40%. A nossa série histórica do sistema de pendência mostrou claramente isso. Mas, assim, é que toda a edificação, ela necessita de que seja executado por um profissional. Tanto quem projeta, com base naquilo que ele vai consumir de energia e vai utilizar, como com aquele que executa. Tendo os cuidados aí para colocar efetivamente os DRs, os DDRs, que são equipamentos novos incorporados, né? A partir da NBX 5410, que melhoram muito a segurança e a qualidade da instalação elétrica. E qualquer ocorrência, em qualquer dificuldade, 193 está ali à disposição. Os bombeiros sempre a posto. À disposição, com o apoio de vocês. Tá certo. Coronel César Nunes, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos sobre esse tipo de ocorrência muito comum. E venha sempre aqui, Oito em Ponto. Sempre bom estar com vocês. Obrigado. Esse foi o Oito em Ponto de hoje, falando sobre incêndios provocados por problemas na fiação elétrica, seja na residência ou fora dela. É importante estar atento e ter todo o cuidado para que esse tipo de ocorrência, que é possível de ser evitado, seja, de fato, evitado. Ok? Esse foi o Oito em Ponto de hoje, que fica por aqui. Mas o SC Anual segue com muitas outras informações, só para você. Oito em Ponto.